Olha só amiguinhos, olha só o que eu encontrei, o Darth Maul, eu tinha feito um vídeo anterior, onde eu mostrei, aliás, só estou com um deles aqui, onde eu mostrei esses cabeçudinhos, Star Wars, né, ou Guerra nas Estrelas, como eu costumo chamar, olha aqui o Yoda, né, eu tenho também o Darth Vader, que é o que tinha, Darth Vader, o Yoda, o R2-D2, e este bonitão aqui, que é o Darth Maul, Darth Maul, ou Darth Maul, sei lá como é que se pronuncia, de Guerra nas Estrelas, sou fanzassa esse cara, não entendi porque que mataram ele, logo no primeiro, na primeira aparição dele, no primeiro filme, né, olha só esses chifrinhos, essa cara meio diabólica, né, muito bom, cara, foi um personagem bom, grande personagem, assim, pra sair um pouco da sombra, o que eu acho que é o grande problema de Guerra nas Estrelas, é que nunca se encontrou um substituto à altura do Darth Vader, e esse orelhudo dentuço, que matou o próprio pai, jamais será, não assisti o filme, mas eu estou dizendo aqui, jamais será, não há a mínima possibilidade, o cara é orelhudo, o cara tem uma cara de foinha, o cara não podia ter feito o que fez, mas, eu não mando nada lá em Guerra nas Estrelas, né, então, aliás, o mundo seria muito mais fácil se as pessoas perguntassem a minha opinião antes de fazer as coisas, olha que legal, aqui é o botãozinho pra você, não tem nada, eu acho que é porque ele não fala no filme, né, ele é mudo, pô, tem uma cena, uma grande cena do filme, só pra gente lembrar aqui, relembrar aqui, que é aquela cena onde ele morre, né, o Darth Maul, que eu acho muito foda, cara, porque assim, essa porra não vai desligar não, é? porque assim, o, tem aquele Kingonjin, né, Kingonjin, e ele vai estar chegando pra enfrentar esse Darth Maul, e na hora fecha aquele portal, tem um portal assim que fecha, e o Darth Maul fica, ele fica meio aqui olhando pro cara, com essa cara de doidão que ele tem, e andando pra um lado e pro outro, assim, tipo um touro enraivecido, sacou? esperando a hora da porta abrir pra batalha começar, e o Kingonjin, o que é que ele faz? Ele tá ali, entre um portal e outro, e o Obi-Wan tá atrás, né, também preso, também não pode ajudar o Kingonjin, ele vai abrir esse portal primeiro, e ele vai lutar primeiro com o Kingonjin, e aí o Darth Maul tá andando pra lá e pra cá, e ele pega o Kingonjin de uma coisa legal, que o, muita gente critica o Jorge Lucas, que ele não sabe fazer muita, ele não trabalha muito de ator, né, ele tem uma dificuldade, ele cria mundos, cria landscapes, cria aventuras e tal, mas ele tem dificuldade de trabalhar o ator, mas essa cena é foda, cara, o Kingonjin fica, em vez de, o cara tá meio assim, querendo a batalha, né, aí o Kingonjin, ele ajoelha, ali eu imagino que ele já sabe meio que vai morrer, tá ligado? Ele fica naquela posição, tipo de meditação, né, aí ele começa a respirar, ele puxa o ar pra cima, assim, uma cara nobre, assim, né, tipo, como quem tá tentando dar uma, uma baixada, assim, no, no, na adrenalina, pra fazer o seu melhor, sacou? Eu imagino, assim, na cena que ele, ele meio que sabe que vai morrer, e aí, quando abre o portal, os dois começam a briga, e aí ele acaba matando o Kingonjin, desde o começo, né, cara, desde aquela hora na areia lá, que ele já fica, meio que quase, quase briga com o cara, mas ele já fica meio estupefato, ele não tinha encontrado nenhum sítio ainda, né, uma grande cena, e esse cara é um grande personagem, aparentemente, aí é uma suposição minha, o ator não era tão bom, por isso que ele não falava, tal, então, meio que, talvez tenha sido isso também que determinou que ele não ia continuar, né, ficou só um capanga, né, praticamente, transformaram um personagem que podia ser foda, num mero capanga, que o Darth Vader nunca foi capanga, né, cara, até bem, quando eu era criança, o Darth Vader era o principal, eu nem tinha ideia do, do Lorde Negro de Sítila, eu imaginava que o Darth Vader era o principal, porque ele era tão importante ali para o filme, né, que você criança, você não percebe, né, é, não tem muito o que abrir, né, é só cortar esse treco aqui, de borracha, é isso, de plástico, é um elástico, e abri aqui, ó, também, eu vou usar uma tesoura, senão eu vou acabar estragando o brinquedo, né, vamos abrir com essa tesourinha aqui, acho que, se eu não me engano, vem umas balas dentro, uma parada assim, uma pena que não vieram outros bonecos, cara, podia ter vindo, ter vindo, né, olha aí, muito bacana, ó, cadê essa? ó, que droga? bom, muito bacana, cara, você, eu acho que mexe a cabeça, tem alguma coisa que ele, e aí sai, né, tem as instruções aqui, não, deixa eu ver, vou, vou conseguir ler, é, nessa iluminação aqui, vou conseguir ler esse, vira a cabeça para o sentido anti-horário, o ponteiro do relógio vem nesse sentido, então é neste sentido, aí a cabeça sai, e dentro da cabeça tem uns, é, umas balas, só que ela está no saquinho, no saquinho, e eu acabarei, eu nem vou comer, porque, qualquer dia eu vou pegar um bicho desse, vou triturar para a gente usar em, fazer uma caipirósca, agora que eu tenho meu novo, copo, e comprei também, uma bebida, uma vodka, fazer umas caipiróscas, diferentes, né, para pôr também é fácil, para pôr é muito fácil, olha aí que maneiro, bem legal, né, cara, abraços, vamos lá, vamos lá,